Rândola Vila Morena O povo é quem mais ordena Terra da fraternidade Rândola Vila Morena Vigorava por 48 anos o Estado Novo em Portugal, um período onde a ditadura e o clima de opressão estavam iminentemente presentes, a cultura era controlada, não poderia existir partidos políticos, líderes de oposição exilados, as prisões lutadas, a PIDE, o declínio da economia e muito mais. Pela revolta foi na madrugada de dia 25 que militares do Movimento das Forças Armadas ocuparam os estúdios do Rádio Clube Português, passando para o povo o seu objetivo de tornar o país de novo numa democracia. Simultaneamente, colunas militares tomavam pontos estratégicos para derrubar o regime e o que inicialmente seria um golpe de Estado tornou-se numa revolução, pois a população ao longo do dia ia-se juntando aos militares. A revolução dos cravos ficou assim também conhecida devido a uma vendedora de flores que passou distribuindo cravos pelos soldados que os colocavam nas pingardas e os civis que colocavam ao peito. Uma revolução que ficou para a história como o Dia da Liberdade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto